Olá! Estamos aqui com o Tico ou o Teco? Tico. Tico. E ele está, o Teco está ali, bem acompanhado. E nós estamos aqui com Arlindão. Olha só, pega aqui para mim. 50, 70, 90 e o Marquinhos tem 10 da semana passada com ele. Então são 100 reais referentes ainda a 2013. E 2014, aviso, só vai ter anuidade. E é comigo, 150 reais. Até 31 de dezembro. Porque a partir daí eu vou fechar as listas. Vai entrar gente nova no pedaço. Tem gente querendo entrar. Muito bem.